Força, agilidade e flexibilidade. Essas são uma das características que o Tom Holland precisa para ser o Homem-Aranha. Como muitos atores super-heróis, o Tom Holland teve que estar no Shape para os seus filmes. Por mais que ele não tenha que ganhar tanta massa quanto outros heróis, ele teve que fazer treinos intensos de força e agilidade para ter o corpo do Homem-Aranha. Como um adolescente na jornada para evoluir o Shape, a transformação dele realmente me motiva. E na minha opinião, ele tem um corpo que muitos gostariam de ter. Na vida real, não dá para acordar da noite para o dia e ter um físico como esse. Igual no primeiro filme do Homem-Aranha. E não fique querendo um soro mágico que nem o Doente Verde, senão vai ficar igual a ele. Faça como o Tom Holland, que evoluiu fazendo atividades que ele gosta e curtiu o processo. Então no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo as atividades que ele fez, como calistenia, musculação e ginástica. E também eu vou tentar falar um pouco mais sobre o Tom Holland e o que a gente pode aprender dele. Bora que bora. Para mim, o Homem-Aranha é o melhor super-herói. O que separa ele dos outros heróis é o quão humano ele é. As argolas de ginástica estão prontas. Se você quiser comprar uma, eu vou deixar o link na descrição. Agora bora ver como ela funciona, primeira vez. Por mais que o moleque tenha ganhado super-poderes, isso não resolveu seus problemas como humano. E até piorou a sua situação como Peter Parker. Especialmente nos filmes mais antigos, a gente vê ele lidando com coisas como bullying na escola, problemas financeiros, tendo que cuidar da sua família e até tentando ter uma relação com a sua novinha Mary Jane. O Peter realmente não ganha muito sendo o Homem-Aranha. Mas como ele aprendeu do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tudo para o Peter começou quando ele era muito novo. E sem maturidade ele cometeu muitos erros, como todos nós. A história é sobre o moleque aprendendo a viver com suas novas responsabilidades e escolhendo ajudar as pessoas. Mesmo que isso acabe atrapalhando a sua própria vida. Isso faz com que os mongóis, como eu e você assistindo, se sintam conectados e inspirados pela história dele. Só dá uma olhadinha pra mim aí. Eu que nem um doido treinando na chuva, como se eu fosse matar o duende verde. Só que na real, eu só tô inspirado pelo Homem-Aranha. Ele nos mostra que é possível virar o jogo e fazer o que você sente que deve ser feito. Quem que nunca cometeu um erro? Algo que arrepende ter feito ou não conseguido fazer. Como o Tom Holland, a atividade física me ajudou muito em todas as áreas da vida. Treinos podem não te dar superpoderes, mas como um componente tão importante na sua sobrevivência no passado, sair da zona de conforto e empurrar seus limites pode trazer benefícios que você nem imagina. Parece muito que eu tô exagerando, mas na moral mesmo, mudou muito a minha vida e o meu modo de pensar. Primeiro, parece só ser ruim. Você não tá acostumado com a dor do treino. Pega um tempo do seu dia pra fazer e no dia seguinte ainda dói pra caralho. Dia após dia, não vendo resultado e também tem toda a parte da dieta que é complicado. Mas aí tu vê um pouquinho o seu bracinho crescendo, você vê a bisnaguinha, você vê uma veia saltando pela primeira vez, a barriga desinchando. Aí tu vê, moleque, o bagulho é um vício. Tava chovendo pra caralho, eu tive que pegar tudo. As argolas iam estragar, o celular ia estragar. Tive que achar um abrigo pra chuva. Mano, eu cheguei, troquei de roupa, agora vou comer uma comidinha. É só isso. Arrozinho, feijão, carninha, saladinha. Vocês não tem noção de quanto que isso faz falta nos Estados Unidos. Você tá doido. E pra falar na moral, o Tom teve uma transformação 100% natural, a contrário de outros atores da Marvel. Ele tem um físico que todo homem, todo homem adolescente ou mais velho, conseguiria ter de forma natural, treinando tipo 1 a 2 anos. Fazendo uma comparação comigo, eu tenho em volta da mesma altura que ele, 1,73 e ele pesa 64 quilos. Já o último mês que eu pesei, foi um mês atrás, eu pesava 63 quilos. Então eu devo estar em volta do mesmo peso dele, só que ele tem mais massa e mais definição. E eu tenho um pouco mais de gordura e menos definição. Marque minhas palavras, daqui uns 6 a no máximo 1 ano. Vou ter um shape parecido com o dele, com bastante definição e massa muscular. Ele tem 25 anos e eu tenho 16. Então, tipo assim, não dá pra comparar. Compare você a você mesmo. Eu só tô falando isso porque eu acho que o físico dele é um objetivo muito possível pra maioria das pessoas. Quando você tem a disciplina e você faz, mesmo quando você não quer, você faz o trabalho duro por tempo suficiente, você realmente vê os resultados. E quando você vê os resultados, mano, parece que tudo faz sentido e você realmente começa a gostar da parada. Então o mais importante é fazer. Se você só tem meia hora por dia, 20 minutos, não use isso como desculpa. Sai do YouTube, sai desse vídeo e vai treinar, mano. Vai treinar, vai fazer algum esporte, que isso vai realmente mudar a sua vida e ser algo positivo. A disciplina dos treinos vai para outras áreas da vida e você faz coisas que não imaginaria fazer, como aquele moleque sem maturidade ou responsabilidade alguma no começo da sua jornada. Mas para chegar lá, tem seus sacrifícios. Não tô querendo falar que treinar é como ser o Homem-Aranha e você tem a capacidade de salvar o mundo. Mas dando o melhor de si pra melhorar a sua vida e fazendo sua parte pra ser alguém mais positivo, você acaba ajudando as pessoas em volta de você e isso pode criar algo maior que você mesmo. Igual a Tia May falou, né? Todos nós temos um pouquinho de herói na gente. Ah, e não vai esquecendo, hein? Com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Treino do Homem-Aranha finalizado, já tô um passo a mais pra ficar no shape charmoso. Mas peraí que tá faltando uma coisa. Que isso, hein? Agora sim. Moletãozão da Champion, adicionando um tijolo a cada dia pra crescer essa parede e alcançar seus objetivos. É uma metáfora, se vocês não entenderam. Consistência que significa constância na frente pra te lembrar de correr atrás dos sonhos, continuar tentando e não parar. Tô ligado que é o verão também, tá calor. Tem várias outras roupas, como short, camiseta, regata. Também garrafa d'água. E decoração relacionada a botar o shape. Eu tô ligado que eu tô só começando, mas eu quero muito viver do YouTube, dos treinos, ajudando a galera. E minha loja é uma das maneiras que eu posso começar a fazer isso uma realidade. Então se você tiver um dinheirinho extra no final do ano, você pode suportar a mim e o canal e também pegar umas roupas muito da hora. Eu criei tudo, o website, eu fiz os desenhos da roupa, de tudo e eu espero que vocês gostem. Pra ser tudo importado, de alta qualidade. Se não tiver condição de comprar alguma peça, só deixa o like, se inscreve no canal, que isso já ajuda demais. E pra quem tá assistindo esse vídeo, pode usar o cupom de desconto ARANHA pra 10% de desconto. Tamo junto, família. Valeu e até a próxima.